Quem diria que o meu bem me deixasse por outro amor? Inocente acreditava que me amava com fervor Tão felizes nós vivíamos, não pensava em pensar Quem diria que o meu bem destruísse a minha ilusão? Eu perdi minha felicidade, meu mundo caiu, sei que vou sofrer Quando a gente perde o amor, dá vontade de beber pra esquecer Quando a gente perde o amor, dá vontade de beber pra esquecer Deia ela o meu carinho, todo o meu amor dediquei Foi a minha maior alegria, foi o amor que tanto sonhei Eu perdi minha felicidade, meu mundo caiu, sei que vou sofrer Quando a gente perde o amor, dá vontade de beber pra esquecer Quando a gente perde o amor, dá vontade de beber pra esquecer Quando a gente perde o amor, dá vontade de beber pra esquecer Quando a gente perde o amor, dá vontade de beber pra esquecer E aí Deixa eu te ver